Salve galera! Eu sou o Juninho e seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos sumidão aí, mas eu estou falando há uns 4 vídeos, mas anos atrás que eu vou fazer uma live, nós conversando, explicando o porquê do sumir. Mas acho que eu vou fazer depois desse vídeo, beleza galera? Então hoje o vídeo vai ser aí, tirando as coisas aí do caminhão, o primeiro que eu comecei a trabalhar e é o xodózinho, que nem dos outros. Então hoje vamos tirar todas as coisas dele, porque na verdade eu já não estou mais com ele, só pego ele de vez em quando. E o Gustavo que também é a última viajada, também é a última viajada dele com nós. Ficou na saudade só. Então eu vou tirar minhas coisas, que daí não sei se vocês lembram do Ed. Agora o bichão que está com o caminhão, ele também gosta de ajeitar, então ele já está começando a ajeitar o caminhão. E agora eu vou tirar minhas coisas aí, para ele ficar mais à vontade, que nem dos outros. Vamos descer ajeitar, deixa eu fechar a minha máscara. Já nem ensino aqui, tá mais, hein. Achei. Estamos aí no Pato Branco, estamos fazendo desentrega. Fiz palmas, coronel. Francisco Beltrão, hein. Então agora vamos pousar aqui e amanhã fazer quedas e guaraniações. Já voltamos, hein. Vai fora já, hein. Estava comentando que ele é minhas capinhas, não vou precisar mais tirar, porque não tem mais. Foi se perdendo com o tempo aí. Aí vamos... Ah, vamos ter que voltar lá, quer apostar quanto? Não vai pegar. Eu vou lá, então. Esqueci da chave do caminhão. É buco mesmo. Para vocês só vai ser um corte. Eu vou preguiça de subir tudo de novo, hein. Vamos lá para vocês aí que nós vamos ter que tirar, hein. Hoje é... Quinta ou quarta? Quarta, né. Hoje é quarta-feira e sexta-feira a gente foi para o Pantagraus, normal, lá fazer as entregas. E daí... Acho que é melhor você girar aí, Gustavo. E daí não descarregava o mercado, não descarregava, não descarregava. Chegou um Focus igual a nossa da Aurora, né. Diretão estralando. Vamos lá por algum tempo, o Mercara fez, e a gente decidiu fazer aqui no caminhão. E vai funcionar. Funciona um áudio. E liga o freio motor, né. E aí, galera. Foda, né. Mas daí... Durou até ontem, na verdade. Daí ontem era para nós deixar de novo nosso iniciosos, mas não deu tempo. E aí, vamos começar a arrancar todas essas adesiveiras aí, ó. Eu tudo ganhava lá no caracol, o que eu não fazia aqui, ó. Vai doer no bolso aqui, ó. Aqui, olha. Vintão, aqui, ó. Vintão. Juninho, vintão. Juninho da frente, vintão. Adesivo, 30. Vai danado. Cartela, nem sei quanto. Paguei. Vamos começar a tirar aqui. Eu vou tirar o abajur também. A buzina... Eu vou ver se... Porque quando eu tinha conversado com ele, eu acho que ele vai querer a buzina, ó. Daí eu vou ver com ele. O som também, deu som. Eu vou tirar a hora que eu chegar de viagem. Tá meio que uma bagunça, tá comendo umas balas, hein. Então vamos começar aqui, ó. Tirar tudo, se vocês adesiverem. Ah, pelo menos adesivo novo. É, deixa eu dar um... Zóio aqui na última vez, a porta, assim. Vamos ver o antes e o depois, hein. Vamos começar a atirança. Aí, vamos ver, né, galera. O que que... Vamos se suceder, hein. Tá, vai colocando aqui. Foi? Foi. Vou colocando já, não li, já. Isso aqui é tudo do Zizio adesivo, lá, que eu peguei no encontro do... Do cônsula. O Zizio tava lá. É isso aqui, ó. Adesivo bom, ó, do Zizio. Por isso que é caro os adesivos, é bom. Não, espera aí. Tem que filmar aí. Espera que daí nós firme, hein. Tirar o adesivo daqui. Aí, tirando aqui de cima da porta, pode ir tirando. Tu é alto mesmo. Aqui da porta, pode ir tirando. Aqui que é adesivo. Zizio. Esse aqui é lá do... Do Quinhas Adesivo, da 116. Tava lá também, peguei uma camiseta lá. Queria pegar do grupo deles aqui, ó. Até noite. Tava com a verba curta, daí também parei de fazer aquela rota da 116, lá. Tá louco. E dói das minhas capinhas. Acho que você sobrou, né. Acho que nem sobrou nenhuma, na verdade. E daí agora esse caminhão, na verdade, ele tá fazendo interior, né, galera. Dá muito soco lá, né. E daí minhas capinhas já é aquelas pontudas, daí já tinha que ficar tirando e colocando e tal. E daí ele vai lacendo, né. Capinha, assim, ó. Tem que colocar uma vez e não tirar mais. Senão ela quebra aí e daí já era. Daquele outro que eu comecei a ajeitar. Aqui lá que vocês viram o vídeo de pintando as rodas e tudo e tal. Aqui lá, tá na oficina lá. Devei um tempinho também que... Não pego ele. Lá naquele lá eu coloquei dois adesivos já nele lá. Comecei a colocar juninho ali no parabris e tal. Mas daí... Não deu mais tempo de fazer nada. E vamos ver como que vai ser os procedimentos. Deus é fiel. Senhinha também é um... Aí já tá... Vai, a porta era só mais uma cartelinha que eu já ia completar já, né. Eu queria colocar aqui, tipo, o vidro inteiro e tal. Eu ia colocar aqui nessas partes, assim, que eu acho legal aqui no cantinho. Aqui embaixo que já tinha, né. E depois colocar só essa parte aqui, assim, ó. Aqui não. Mas aqui eu ia querer colocar. Ó, esse... Esse daqui, ó. Deixa eu... Criados aqui no trecho. Que esse aqui foi o da camiseta que eu comprei, né. Eu tô... Devei que eu era de 20, mas já colei já aqui, ó. Curta cada EKM da sala. Não ideia é nada. Mas ficou legal, né, Edu? Um abraço ao Serra Elétrica, hein, toda a galera, amigão. A galera que o Nidinho conheceu no 101, né, ano passado ali, hein. Uns dois meses atrás, então, né. Essa vai dedicar a toda a galera que faz o Serra Elétrica de Floripa. A galera que faz o Serra Elétrica de Floripa. A porta agora. Agora já foi. Agora vamos tirar aqui o da... Da Elita aqui. O 0.630K já tá meio... Já tá meio judiado, já, hein. Vou tirar aqui o da Elita agora. Vou esperar o porvo que fez, né, esse desvivo. Ficou do top pra caralho. Tá fora que eu gosto desse desvivo montado aqui. Essas aqui são as melhores aqui. Só frio pra colar. Tá arrancado aqui não. O 0.630K. O 0.630K. O 0.630K. O 0.630K. Pouco de adesivo. Cara, deixa que ele ficar no início. Putz, não ganhou. E no meu camelo vai dar uma mudada, né? Que não dá, né? Tem uma diferença aí. Vem o direto, nós vamos no posto, porque daí tem que ter a rampa, né? O cara lá na rampa, ele só encaixa e coloca de novo, já no silenciador, ali que tá resolvido, sério. O problema é embaixo. Daí o som eu vou tirar quando chegar lá, pra mim não ficar sensível no avião. E a buzina eu vou ter que ver. Até manda mensagem lá pra ele, se ele não responder se ele ficar ou não. Ah, meu Deus, vintão! Ó, esse adesivo ficou legal, esse aqui ó. Esse aqui eu fiz no Caracol adesivo, ó. A montadinha inteira, que a melancolosinha terminava aqui, falei, ó, tem que fazer só um... Um puxizinho pra cá, né? Aí o cara fez, ó. Também... Esse cara é gente boa. E adesivo bom, galera. Que... É de qualidade o troço aí. Melhor... Pagar mais carinho, mas fazer... Um bagulho joia. Também é difícil de tirar esse aí. Aí, ó, Gustavo adesivo aí, removedor adesivo. Para que é tudo montado as letras, né? Um ninho. Ó, Gabi, agora o ô, o cara me estragou o ô aqui, ó. Eu ia reaproveitar o ô aqui. Ah, louco. Não adianta a gente sem unha, não adianta que tem mais, ó. E aí, velho, mas eu pensei agora aqui, ó, o Gustavo deu uma ideia, ó. Isso aqui é caro adesivo aqui, né? Falei assim, ver aí, dá quase uns 200 pilas se não der mais até. É caro adesivo, né? Daí, como a gente tá jogando tanto de sacolinha aqui, acho que eu vou reaproveitar, ó. Deixar guardadinho no caminho as outras coisas aqui, ó. Deixar guardado. A hora que for, eu acho que não pega, foca. Tu já tensa? Aqui é só montar as letras de novo, ó. É, tá facinho, ó. Meu pai amado. Nosso amigo tá sofrendo lá? Não tá fácil, não, galera. Vai nascer um detergente, vocês vão ter que limpar, hein? Vou tirar a bandeira. Daí, li, tinha minha corneta aqui, ó. Trocar essas caixas aqui, ó, dá boa, hein? É uma caixinha nova, hein? Merece, hein? Tirar a bandeirosa aí, ó. Coloquei ela uma vez pra fora, teve aquela carga da saveira, coloquei no outro caminhão pra fora e acabou com a bandeira. Aí, é só dobrar aqui. O abajur, ele é parafusadinho ali. Eu não sei se eu tenho a chavinha, mas acho que dá boa ainda. Já veio um também, hein? Ah, ó, já tirou já o adesivo lá, ó. Tá tirado já. Caminhão com cara nova, velho. Agora aqui, ó, com detergente aqui pra tirar a cola do adesivo. Também vai ter, só que aqui... Aqui nem ficou cola, ó, Gustavo. Só ficou a marca aqui, só bem no cantinho, só. Mas aqui não, ó. A borracha pegou aqui um pouco. Passar nessa parte aqui no vidro, não pegou. Esse é aquele negócio lá mesmo. Acho que dá boa aqui, coloquei, ó. O suporte. Tem que puxar o forro, hein? Se ele tá parafusado, é aqui, ó. Fechar vinte aqui. Aqui já se tirou, ó. Ele tá ligado aqui, ó. Aqui ali embaixo. Esse aqui, ó. Esse aqui? Esse e dois aqui, ó. Só puxar nem se dá parafusado. Não, puxar porque é... Mas o suporte aqui não tem, ó. E aqui ele tá... Ele é parafusado aqui, ó. Mas o cara é um corno quem fez esse negócio. Eu nem sei como é que o cara parafusou aqui, ó. Tem uma porra ali, ó. É que tem duas porquinhas. Uma em cima e outra aqui embaixo, aqui, ó. Se vocês verem o vídeo do escalando aqui abajur, vocês vão ver o cara reclamando. E aí, ó. Mais um pouquinho. Algumas noitadas. Tiremos. Tirei, mano. Aí, ó. Parecia que tá mais difícil, hein, ó. Ih, eu vou. Aqui, ó, galera, veja como é que funciona aqui, ó, o abajur, ó. Ele vem... Tô na casa assim, ó. Vou ensinar vocês a colocar o abajur, ó. Até eu, gente. Eu não sou manjante desse negócio, não. Tu chega aqui onde tu quer colocar no forro, aí tu vai prender, faz um buraquinho aqui e coloca, né? É bem pequenininho aqui, ó. Coloca ali no forro, certo? Daí depois, pra ele ficar preso no forro, você por dentro, esse que é o mais difícil. Só vai rosquear aqui a porquinha e já era. Daí você... É que nem o cara fez um extensorzinho, porque é muito pequenininho o cabo ali. Daí ele fez um... É um extensor aqui com o cabinho de som, ó. Vê se faz ali a extensão, liga aqui no... Aqui no armário. Daí como o abajur tem controle, ele não fica ligando, né? Aqueles que não funcionam a controle. E já era, Zé, não é tão difícil. Vou ver aí quando for colocar de novo e eu faço um vídeo instalando. Mas eu não lembro se eu vou saber ou não, né? Não fica na conversa aí. Então eu acho que o vídeo seria isso aí, porque eu não tenho mais nada aí. Porque o som, no caso, eu vou tirar quando eu chegar de viagem, senão eu fico sem som. Aí fica chato aí. Viajar só no som do vento aí não é pra mim, não. Daí o que mais eu vou tirar depois? Se der a buzina, eu vou ver com o piazão se ele vai ficar, né? Coisa de... Vocês conhecem, tem vídeo dele ali no canal aí comigo aí. Daí, na vez, ele vai querer ficar com a buzina, hein? Daí não preciso tirar, né? Se eu não, aí também já... Arrancamos fora. Então eu vou ver se quer coisa se eu voltar com o vídeo, porque daí eu vou tirar a buzina. Beleza, galera? Aí, ó, como é que ficou o caminhãozinho, assim, ó. As coisas... Dá uma diferencinha, querendo ou não. Aí, era, Zé. Ficou a cola daqui, ó. Depois eu vou tirar, daí. Vai ser bem facinho, hein? Só uns horas, depois não vai ter mais e a bandeira também. Aí, galera. Precisamos, falou que não vai ficar com a buzina. Vou mostrar aqui pra vocês onde tá ligada a buzina, ó. Aqui no buzãozinho de ar aqui, ó. E esse aqui é da buzina, ó. É que nem esse aqui, ó. Que tem aqui, ó. Tá vendo que ele tem a... Ele tem a capinha aqui, ó. O cara bota a mangueira aqui e puxa lá na frente, ó. Onde que tá, mano? É aqui, Jovem. Tá aqui embaixo, hein. Só que eu tô vendo aqui que eu acho que eu vou fazer assim. Até pra mim não ficar também que nem o sono. Não ficar sem a... A buzina o resto da viagem. Acho que eu vou deixar pra tirar depois, ó. Só que no caso é só o frouxar aqui, ó. Aqui deve ser uma chave... Uma 14 aqui? Uma 15. É, uma 15. Então, no caso, só tirar isso aqui e colocar a tampa de novo. Aí tá Zé. Facinho, beleza, galera? Então eu vou fazer o vídeozão então é a continuação desse vídeo aí. Tirando o som e a buzina daí. Beleza? Daí assim fica certinho. Beleza, galera? Então agora... Agora sim. Valeu, meu irmão. Esse é o clube. Abraço patinho aí. Palhoça aí. Segura patinho. Segura patinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau